Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje estou aqui para fazer um... Em vez de unboxing, é unbagging, porque bag é sacola, tá? Sacola, bolsa, né? Então, ó, eu tenho duas bags da Livraria Martins Fontes da Paulista. Finalmente eu fui lá conhecer, tá? E comprei, comprei pouco, né? Porque vocês sabem que eu já tenho muito livro, mas eu acho que vocês vão gostar de ver. É já, já. Aguarde aí. Oi, pessoal. Aqui é a Virgínia do Livros da Tuca. Morram de inveja. Sabe onde eu estou? Na Martins Fontes da Paulista, no Saldão. Super Saldão. Estou aqui dando uma olhada, tá? Por enquanto escolhi três. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Beijos. Bom, pessoal, vamos começar a abrir. Eu não sei se vocês sabem, mas de vez em quando a Livraria Martins Fontes, ali da Paulista, ela faz umas promoções, né? O Saldão, que eles chamam. E eu aproveitei esse Saldão. Eu tinha um colheto aqui, do Saldão, pra mostrar. Ó, Super Saldão, tá vendo? Aí eu fui até lá, porque eu também não conhecia a Livraria. Ai, gente, dá uma saudade de garimpar livro, não dá? Ai, eu não aguentei. Eu tive que ir na casa da minha filha, e não é tão longe. Aí nós fomos até lá. Mais de 40 mil livros com desconto de 30% a 80%. Diversas editoras parceiras. A única coisa é que você tem que subir dois lances de escada em caracol, sabe? Mas vale a pena, né? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar que vocês estão curiosíssimos, né? Eu também. Eu comprei dois da Martins Claret, que estavam em oferta. Eu vou ir falando os preços pra vocês, tá? Eu não sei quanto tempo que vai durar, mas se vocês quiserem aproveitar, quem puder, né? Eu peguei o... Eu só tinha o volume 1 do HP Lovecraft. Vocês sabem que eu amo. O volume 2 de contos dele, tá? Deixa eu ver quanto saiu aqui. Saiu... O preço normal dele é R$ 59,90. Mas teve desconto de R$ 23,96. Então, saiu por... Quarenta... Não, peraí. Seis... Por R$ 36,00, tá? Eu achei que valeu muito a pena. Peraí. Eu esqueci de pegar aqui. Eu também tô curiosa pra ver ele por dentro. Eu cheguei tão cansada que eu nem abri os livros, nem tirei o plástico. Também queria mostrar pra vocês. Olha isso. Que folha de guarda linda. As edições da Martine Claret são maravilhosas. Eu gosto muito. Olha isso, olha. Eu não sei se vocês gostam de HP Lovecraft. Eu amo. Ó, os contos que vêm nesse volume são Celefais, A Busca de Iranon, A Nau Branca, A Maldição que Atingiu Sarná, Os Gatos de Utar, Os Outros Deuses, Hipnos, A Chave de Prata e A Estranha Casa Alta na Névoa. Ó, o único que eu conheço aqui é o dos gatos. Então, eu acho que vai ser maravilhoso. Gente, as letras são em verde. Vocês sabem que verde lembra HP Lovecraft, né? Por causa de quê? De quê? Do conto mais famoso dele, que é o chamado de Tulhu, né? Até hoje eu não sei falar direito. Esse é Tulhu, Tulhu, Tulhu. Olha os gatos, gente. Olha. Ai, meu Deus. Lindo, não é, gente? Ai, eu amei. Achei que valeu muito a pena. Nem conferi o preço em outros locais. Eu tava lá, comprei. O outro que eu peguei é Paraíso Perdido, do John Milton. Eu sempre quis esse livro. É da Martine Claret, tá? Eu sempre quis, mas tava sempre muito caro. Quer ver quanto eu paguei? É, o preço dele normal é R$ 89,90. Ou seja, R$ 90,00 menos R$ 35,96. R$ 90,00 menos R$ 35,00, R$ 45,00. Pra ser esse livro, eu achei que o preço tava razoável, né? Ó, a gente entra lá, a gente fica louco. Porque tem bastante... Até que tinha bastante gente. Eles, lógico, estão todo mundo de máscara, né? E não deixando muita gente entrar de cada vez. Ele não tem nada de especial, a não ser esses numerozinhos em vermelho, tá vendo? São as linhas, eu acho, né? É porque, na verdade, Paraíso Perdido é como um... Como cânticos, né? Uma espécie de epopeia. Eu não sei bem. É por isso que tem esses... Olha! É, são cânticos, ó. Canto 10. E aí vai. Já vendo? Olha os números. É a quantidade de linhas. Nossa, bacana, hein? Tô curiosíssima pra ler isso aqui. Sabia? Curiosa. Tem umas notas de apoio no final. Nossa, livro lindo. Ótima compra, né? Bom, a primeira sacola já foi. Aí na segunda sacola... Ah, deixa eu mostrar pra vocês os marcadores que eu ganhei. Ó. Da Anne of Green Gables. Lindo, né? Ó. Anne of Avon Lee. São todos da Martim Claret. E esse aqui também. Livros serão sempre o nosso lugar predileto. Olha que lindo. A minha cara, não é? Vamos combinar? Ai, amei, gente. Bom, aí das outras editor... Ah, não! O Pequeno Príncipe também ganhei. Olha que lindo. Vocês sabem que eu amo essa história, né? De paixão. Nossa, amo demais. Aí das outras editoras... Assim, ficam todos separados pelas editoras. Mas, assim... Às vezes, do mesmo autor, não tá tudo junto. Então, é meio complicado. Você tem que dar uma garimpada legal, sabe? E tem um lugar lá que você vê os preços pra você ver se vale a pena. Uma maquininha. Bom, vocês sabem que eu amo Rubem Alves, né? Eu peguei um que eu não tinha ainda. Perguntaram-me se acredito em Deus. Eu achei interessante. Se você não me conhece, sou Rubem Alves, contador de histórias. Não é ofício que eu tenha aprendido. Nasci sabendo. Mistérios das Minas Gerais. Escrevo histórias para crianças, tanto as pequenas quanto as grandes. Os 73 anos que alguns dizem que tenho, não os tenho. Os anos que realmente tenho, ninguém sabe. Sei que são poucos. Gostaria de viver muito, porque a vida é muito boa. Mas o fato é que tempos foge. O tempo foge. Eu acho que... Eu pronunciei como em inglês, mas não é. Deve ser latim. Escrevo pela alegria de escrever. E acho para continuar a viver, mesmo quando estiver ausente. Sou místico, embora jamais tenha visto Anjos Azuis. Meu Deus é a beleza. Este livro é um fragmento do meu misticismo herético. Bonito, né? Ai, gente, é lindo também. É lindo. Olha só. Tá? Ele tem uns desenhos assim, bem místicos. Também tem tudo a ver comigo. Vocês sabem que eu amo também essas coisas, né? Ai, amei. Rubem Alves é tudo. Ah, o valor. Para vocês terem uma ideia do Rubem Alves. Espera aí. Aqui. O valor dele é R$44,90. Ou seja, R$45. Saiu com desconto de R$15,72. Saiu por R$30,00. Menos de R$30,00 um pouco. R$29,00 e pouco. Aí, eu também gosto muito de filosofia. Não sei se vocês sabem. E eu gosto particularmente de Nietzsche. E esse aqui, eu ouvi falar dele. Um dia desse aí, eu não sei se foi... Acho que foi lendo o Alienista. Não sei se foi no Alienista ou no Mestre Margarida. Que eu confundo os dois livros, né? Eu estava lendo os dois ao mesmo tempo. Comecei a misturar tudo. Num dos dois. Ele fala desse livro aqui. Ec homo. Tá? Do Nietzsche. Aí, da editora La Fonte, eu peguei ele. Quer ver? É o último livro de Nietzsche. Escrito quando ele já estava bem doente. O título, que em português significa Eis o homem. É uma frase em latim. Dito por Pilatos ao apresentar Jesus flagelado aos judeus. Ah, já sei então em que livro foi. Foi no Mestre Margarida. E eu achei muito interessante, tá? Ele não tem nada de especial, né? É um livro simples. Mas a diagramação é boa, tá? Hum... Eu gosto do cheiro. E papel amarelo. Vale muito a pena. Esse aqui saiu por... De 28, que é o preço dele. Menos 14. Saiu por 14 reais. Saiu super baratinho esse, tá? E por último, eu também ouvi falar. Se eu não me engano, foi o Bruno do canal Mais Uma Página que comentou. E teve mais gente comentando sobre esse livro. E eu não tinha. Da Flannery O'Connor, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias. Se eu não me engano, foi a tag Experiências Literárias que mandou esse livro na época em que eu não era assinante. E aí eu cheguei lá, me deparei. Era o último que tinha, desse aqui. Aí eu comprei, tá? Espero gostar. É daquela coleção, coleção clássicos de ouro, tá? Da Nova Fronteira. Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não falei o preço desse. Não falei o preço desse. De R$ 49,90, ou seja, R$ 50, menos R$ 14,97, menos R$ 15, saiu por R$ 35, tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de colocar o positivo aqui, de comentar se conhece os livros, se gostou, tá bom? E se puder, vão até lá, porque eu acho que vale a pena, tá bom? Um beijo a todos. Obrigada. Tchau! Tchau!